Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas tem informações pra gente a respeito do passe escolar. Atenção pais, atenção estudantes. Rodrigo Lucas, tem prazo aí pros estudantes solicitarem o seu passe escolar. Bom dia novamente pra você. Pois é, Ana, bom dia novamente a você e a todos que estão acompanhando o RCL Notícias. É, os pais que estão acompanhando aí o RCL Notícias dessa manhã de quinta-feira tem que ficar ligado, porque o prazo vai até o dia vinte e nove de julho pra você fazer o seu recadastro aí, pra você pai e mãe receber então do seu filho o passe escolar. Importante ressaltar, Ana, que aqueles que já estão cadastrados e que já recebem, eles devem refazer o seu cadastro pra esse segundo semestre aqui do ano de dois mil e vinte e dois, tá? Um passe escolar importantíssimo, né? Porque tem muita gente que mora longe dos colégios e que precisam e necessitam desses passes escolares. Então você pai, você mãe que está acompanhando o RCL Notícias nesse momento, procure a secretaria, faça o seu recadastro, leva os seus documentos, tá? Documentos obrigatórios aí, principalmente você que já é cadastrado, levar aí o cadastro escolar do seu filho novamente pra refazer esse cadastro e, claro, continuar recebendo esse benefício, que é um benefício muito importante, como eu já disse, tá? O CEMEC está localizado ali na rua Alexandre Costa, bem no centro aqui de Três Lagoas e mais informações, o telefone é o 3929-9878. 3929-9878. Então, papai e mamãe acompanhando a gente nesse momento até o dia vinte e nove de julho, o prazo, então, pra que você possa refazer o cadastro ou, então, fazer o cadastro novamente do passe escolar aqui pra cidade de Três Lagoas. Importantíssimo pra aquelas pessoas que moram na zona urbana aqui de Três Lagoas, que precisam vir até a cidade também pra estudarem, isso é muito importante, é um passe aí de suma importância. Ana, volto com você ao estúdio.